Muito bem, Joaquim Barbosa não concorrerá à presidência. Esse anúncio foi feito hoje de manhã pelo ex-ministro do STF em uma postagem no Twitter. Joaquim Barbosa escreveu o seguinte, aspas, Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a presidente da República. Decisão é estritamente pessoal. No começo de abril, Joaquim Barbosa se filiou ao PSB e isso aumentou os rumores de que ele pudesse ser o candidato do partido na disputa à presidência. Também havia muita especulação sobre a formação de uma chapa com a ex-senadora Marina Silva. À tarde, o PSB divulgou uma nota comentando o anúncio de Joaquim Barbosa e deixou claro que foi uma decisão pessoal. O partido declarou que a reflexão de foro íntimo realizada pelo ex-ministro fez com que a candidatura não seguisse à frente. Decisão que o PSB compreende, especialmente porque é personalíssima. Ao Globo, Barbosa disse, Fiquei receoso que as próximas pesquisas mostrassem que eu estava subindo. Desistir mais tarde seria complicado em todos os sentidos. Acho que tomei a decisão no momento certo. Antes de comentarmos esse fato, eu quero recordar aqui, faço questão, um trecho dos Pingos nos IS do dia 19 de abril desse ano. Solta aí, Andrézão, diretamente do nosso próprio baú. Mas olha, vamos fazer uma aposta aqui, já que a eleição está relativamente longe, a gente pode fazer isso. A gente não esquece não e reconhece se o erro se configurar. Tô com o Zé, não vai ser candidato. Essa candidatura não envolve. Vai não, é difícil. Política não é pra qualquer um, não. Política é um negócio difícil. Vai sair do bem bom, né, de ganhar 200 mil reais por cada parecer, pra ter toda a sua vida devassada. E, obviamente, a família dele se preocupa com isso, assim como várias famílias aí, desses possíveis candidatos, como a gente tem comentado aqui nos últimos meses. Tá aí, os Pingos nos IS antecipando os fatos. E o nosso querido Silvio da produção subiu uma imagem, pra quem tá ouvindo pelo rádio e não está vendo na internet, mas quem está vendo na internet, vê aí. É Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, Zé Maria Trindade, com uma bola de cristal ali no meio, né, Augusto Nunes? E essa nós cravamos. E o que que é isso? É um turbante? É um turbante, né? É um turbante, né? É um turbante, né? Deve ser um turbante, né? É, o pai Zé, pai Augusto, pai Lívio. Mas essa não era difícil, né, Augusto Nunes? Não, não era. Nós até dissemos por quê, né? Apontamos, cada um de nós apontou alguns motivos. Eu insisti bastante na questão dos problemas na coluna que ele tem, que parece uma coisa menor e não é. Não é, dificulta a movimentação, dificulta viagens. É muito doloroso esse negócio, então isso ia pesar. Além do que, ele não tem temperamento para a política. Ele começou a ter de negociar, ele já percebeu que a coisa é mais embaixo. Você tem de... Não tem aquela história de você dar um voto aí como ministro e ponto final é a tua decisão. Você, para decidir em política, você tem de negociar, consultar, entender-se com os aliados ou eventualmente com adversários que se aproximam em determinados momentos. Ele não tem temperamento para isso e eu acho que foi o que pesou. Pois a campanha nem começou, ele já começou a levar pancada. Ele teve uma ideia do que viria. Tudo bem, Zé? Boa noite, Zé Maria Trindade. O Pai Zé, o que você achou dessa desistência? Pai Zé, eu acho que eu sempre falo. Mais um, hein, Zé Maria. Depois de Roberto Justos, né, que veio lá nos primórdios, Luciano Huck, agora Joaquim Barbosa. É mais um aí tido como outsider que desiste. Então parece que a eleição desse ano ficou para os profissionais, entre aspas, Zé. Pois é. Muito boa noite. Boa noite a todos. Gostei aí do baú. É isso mesmo, né? Difícil. Política não é para qualquer um, não. E viu como é que a gente continua a conservar, né? Faz tanto tempo e a gente está aí firme, com a mesma carinha de anjo, né? Sem problemas. Pois é. Olha só, eu fiquei convencido de que esse daí é o famoso amarelou. Eu conversei com líderes e tal do PSB e eles me relataram ali dificuldades com Joaquim Barbosa. Dizem ali que nem foi tanta dificuldade ideológica, que ele topou alguns pontos e tal, que estava tudo certo, mas que eles sentiram ali que ele não mordeu a isca, não empolgou, estava meio ausente, meio distante nas reuniões, enquanto todo mundo lá no PSB já estava se preocupando em contratar uma equipe de assessoria de imprensa, uma equipe jurídica, não sei o que, não sei o que. E ele meio assim distante. Aí entenderam que ele ainda não estava maduro para ser candidato à presidência da República. O partido deixou então a decisão para ele e foi uma decisão pessoal, me garantiram que não houve interferência, daí a dificuldade de recuar, de voltar a ser candidato, né? Eu senti até um certo alívio de alguns, viu, Augusto? Eu também acho. Eu também acho. E acho que também é o seguinte, né? O Joaquim Barbosa, ele não resistiu às pressões sofridas quando era ministro do Supremo. Ele se incomodou muito com esse negócio. Ele não quis continuar no posto que ocupava pelo desconforto causado pelas atribuições do cargo. O voto para você, como presidente da República, tem isso aí multiplicado por mil. Eu acho que ele sentiu e amarelou. O verbo é exatamente esse, ele amarelou. Mas, começaram a cobrar definições. Ele não se definiu. Ele realmente mostrou a fragilidade muito grande quanto à exposição de ideias claras que o eleitorado vai cobrar mais do que nunca nesta eleição. Então, era previsível, né? Nós mostramos que era e isso se funcionou. Inicialmente, Felipe, ele queria ser candidato ao governo lá do seu estado, do Rio de Janeiro, né? É. E ele não descartou a possibilidade de ser candidato, né? Fala que não será candidato à presidência da República. Então, existe a possibilidade de candidatar ao Senado, pelo Rio, ou deputado federal. Eu acho que seria bom, sabia? Um bom debate bom, um livro bom. Agora, é difícil você começar, depois de uma certa idade, na política, porque você tem que se habituar desde cedo como vereador, deputado estadual, ou então só membro de algum diretório, então, para aprender a fazer política. Nós vimos o que aconteceu com a Dilma Rousseff, também em decorrência da absoluta, da inexperiência total dela em matéria de política. Um dos raros casos que eu vi que a pessoa, em que o novato neófito deu certo rapidamente foi o de Fernando Henrique Cardoso, que começou com 48 anos a disputar eleições, é uma idade em que os políticos já ocuparam vários cargos eletivos e tal, mas o caso dele é de um professor que também sempre acompanhou política, sempre fez política, sempre ficou atento a isso. E também as circunstâncias ajudaram muito e tal, mas isso é uma raridade. Eu fico impressionado, Felipe, nessa semana eu conversava com o deputado, o telefone dele tocou, ele olhou e fez uma careta, aí não atendeu. Aí eu falei, deputado, pode atender ele? Não, não quero atender. E me mostrou a agenda dele. Ele tem uns 300 NA e mais uns 200 CH. E aí eu falei, que tanto de CH e NA? Aí ele falou assim, ah, CH são chatos, NA é não atender. Então quando o telefone dele toca, ele já sabe quem ele não deve atender. NA é o CH, chato e não atender. Agora Augusto, quando o Luciano Huck insistia, inclusive pedia aos institutos de pesquisa que mantivessem o nome dele nas sondagens, eu falava que ele queria estar na vitrine, mas sem ser vidraça. Porque ele não entrava completamente na disputa a ponto de ser atacado por todos os outros adversários e ter a vida devassada, mas ganhava ali no marketing pessoal dele, mostrando que tinha muita popularidade. E o Joaquim Barbosa mais ou menos manteve esse mesmo expediente. E ele saiu dizendo, é uma declaração bem típica do Barbosa, fiquei receoso que as próximas pesquisas mostrassem que eu estava subindo. Não parece que está se gabando. Ele dá uma amarelada, mas ele fala que continuaria subindo. Eu questiono se no momento em que ele realmente mostrasse as ideias, porque a população brasileira, em boa parte, tem o recall dele ter ajudado a prender a cúpula petista, mas não conhece exatamente as ideias do Joaquim Barbosa, aquelas que ele colocava lá no Twitter, as suas posições mais à esquerda, contra o impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. Então, eu desconfio se no momento em que o Barbosa realmente se posicionasse sobre os assuntos, ele ia continuar subindo nas pesquisas. Claro, claro. Ele estava já sendo atacado, repito, pela superficialidade das ideias que expunha, quando expunha. E isso aí só prejudica. A campanha não começou. Por que ele acha que cresceria? Se ele tivesse essa certeza, ele dificilmente deixaria a campanha. É, e demonstrava uma mentalidade estatista também. Agora, eu quero chamar a atenção para um fato, Augusto e Zé Maria Trindade, a pesquisa do Datafolha, eu estava até verificando aqui, mas se eu não me engano, os nove cenários testaram o nome do Joaquim Barbosa, não teve nenhum. Então, quer dizer, a pesquisa inteira vai ser jogada no lixo. E o Instituto Paraná testou três cenários também. Um com o Lula e, se eu não me engano, dois sem o Lula. Agora, todos com o Joaquim Barbosa. Quer dizer, essas pesquisas não serviram para nada. Elas vão todas para a lata de lixo. Evidentemente, tem ali um parâmetro de mais ou menos como é que estão os candidatos, mas agora, com a saída de alguém que estava ali no bolo da disputa pelo segundo e terceiro lugar, vai haver uma mudança e pode haver uma mudança significativa de alguns pontos. O índice de intenção de voto dele não era desprezível, não, né? Não, chegou a ter 11% nessa última do Instituto Paraná. Não é um bolo da vida aí, ou a Manuela D'Avi. É, esses podem entrar ou sair que não faz diferença nenhuma. É, esses tanto faz. Agora, o Joaquim Barbosa interfere, sim. Interfere. Zé Maria Trindade, eu li por aí que o Geraldo Alckmin está apostando nessa saída do Joaquim Barbosa como uma possibilidade de crescimento para ele, porque parece que a presença do Barbosa seria um dos motivos pelos quais a candidatura do Alckmin não decola. Quer dizer, o Geraldo Alckmin ganhou mais esse argumento para persistir na disputa, Zé. É, exatamente isso. Você está certíssimo quando fala aí, primeiro, de que ele teria dificuldades quando aparecesse o verdadeiro Joaquim Barbosa. Por outro lado, também, Augusto, a Paraná Pesquisas mostra que ele tinha, sim, uma possibilidade de crescimento muito grande. Tinha. Não dá para usar essas pesquisas aí que colocam esses nomes aí, Lula, Joaquim Barbosa, porque são nomes que não existem e interferem na cabeça do entrevistado naquele momento, né? Eu acho um absurdo uma pesquisa eleitoral colocar o nome do ex-presidente Lula e, a partir de agora, colocar o nome de Joaquim Barbosa. Quer dizer, não é nada, uma pesquisa assim não é nada. É a mesma coisa de colocar o nome de qualquer outro que nem pode ser candidato. Lula não pode ser candidato, Joaquim Barbosa, se quisesse, poderia. Mas, por exemplo, eu vi uma pesquisa que coloca o senador Aluísio Nunes como candidato ao Senado. Ele não pode, ele está impossibilitado de ser candidato, ele não pode ser candidato. Mas esse senador, é, faz tanto sentido quanto colocar o Getúlio Vargas como candidato. Por exemplo, é tão inviável a candidatura dele quanto a do Lula, do Joaquim Barbosa, a partir de agora. Quer dizer, os institutos fazem isso para quê? Para pegar aquele bordão antigo de um humorista, de um personagem humorista, e sabe quanto vale essa pesquisa? Zero. Zero. Eu tenho uma tese sobre os motivos pelos quais os institutos podem ter feito sondagens, todas com Joaquim Barbosa. Talvez tenham cedido a pressão, de boa parte da imprensa também, e de vários outros agentes aí presentes no debate público, de encontrar uma solução viável de centro para fugir do que chamam de extrema esquerda com Lula e extrema direita com Bolsonaro. Eu acho que existe uma procura desesperada de várias correntes presentes no debate público, de alguém que seja competitivo nesse, é, nesse escopo aí, do chamado centro. E o Joaquim Barbosa era uma esperança de muita gente para ocupar esse espaço. Então eu acho que o lobby em favor do nome dele pode ter ajudado a que ele estivesse presente em todos os cenários. Mas agora vai acontecer mais uma vez essa disputa para ver quem vai ser o nome representativo do centro. O próprio Rodrigo Maia disse outro dia, a questão é, quem lidera? Porque ninguém quer abrir mão da cabeça de chapa, né? E ainda não tem, o cenário está pulverizado aí nesse centro. Bingo, é isso mesmo. É muito razoável. É exatamente isso. Mas olha só, o Joaquim Barbosa só acha que ele pode ser o nome de centro quem nunca conversou com ele. Pois é. O Frei Beto, que conversou pelo menos durante uma viagem inteira, disse que os dois são muito afinados. Se ele é afinado com o Frei Beto, ele não é do centro coisa nenhuma. Exatamente, por isso que eu estou dizendo o chamado centro. Hoje eu até escrevi no Facebook um artigo sobre isso, é o resumo do quadro ideológico no debate político brasileiro, para mostrar como existe muita confusão nesse sentido. Eu também não coloco o Joaquim Barbosa no centro, não, mas é onde ele estava sendo colocado aí pelos agentes políticos. Diga lá, Zé Maria. É isso mesmo. Você acertou, Bingo, é isso mesmo. Há no Brasil uma, vamos dizer, um grupo ali de empresários e de setores que está ficando desesperado porque a disputa está incrivelmente, a gente vem falando isso aqui já há um tempão, né? Está muito confuso e a economia não gosta de confusão, né? Dizem que o capital, não há nada mais covarde do que o capital. Ao primeiro susto corre. Então é verdade. Eu conversei com pessoas que frequentaram recentemente congressos aí de empresários, de grandes empresas que estão assim e dizem que isso pode sim beneficiar o Geraldo Alckmin. Mas isso era antigamente porque dava dinheiro e tal e tal. Agora não, essas pessoas não dominam a política. Hoje eu vi no Congresso Nacional pessoas comemorando a saída de Joaquim Barbosa e indicando que Geraldo Alckmin seria vitorioso com isso aí, porque ele poderia ocupar esse lugar. O Vanderlei Macris, que é um deputado de São Paulo, me disse, contou, não, agora você vai ver. Eu não acredito. Na verdade, Felipe, a pesquisa que pega e que vale é a pesquisa que mede o subconsciente do eleitor. E eu vi uma pesquisa que indica que o eleitor, ele está querendo tudo que não seja isso aí. Político, Geraldo Alckmin, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque daí a indicação de Bolsonaro, que apesar de ser político, não é considerado um político tradicional, e Joaquim Barbosa, que as pessoas não conhecem e acham que ele é aquilo que ele acha. É isso aí, Zé Maria Trindade. Só para complementar essa notícia, com a desistência do Joaquim Barbosa, o governador de São Paulo, Márcio França, vai defender que o PSB apoia a candidatura de Geraldo Alckmin ao Planalto. França acredita que a tendência do partido é não lançar um candidato próprio. Até aí, essa informação confirma o que eu estava dizendo agora há pouco, nessa espécie de otimismo do Geraldo Alckmin com a saída do Joaquim Barbosa. Ele pode atrair o apoio do PSB, não está garantido, mas o Márcio França é um aliado nesse sentido. O Zé Maria tem dito que, sempre disse que o PSB não lançaria um candidato a presidente, né, Zé? É, essa é a tendência, ninguém quer não, não há livre aí. Porque é um partido também todo multifacetado, né? Tem gente que quer candidato, outros preferem alianças regionais, não é isso? É, exatamente. Inclusive em São Paulo, né, o apoio é Geraldo Alckmin.